A gente se completa nessa vida insana Eu faço tudo pra te ver feliz Eu te levo no salão fim de semana Um rolê de caravã em Itagua na praça do David E nunca foi preciso de dinheiro e fama Pra conquistar essa linda mulher O dinheiro não compra a felicidade Com nave, sem nave, tudo certo Um rolê é bem É tão precioso o coração dela A mais linda da minha favela A mais linda da minha favela Eu dou minha vida por ela É tão precioso o coração dela A mais linda da minha favela A mais linda da minha favela Eu dou minha vida por ela Ok, só pra você tenho olhos O que mais quero é me afundar nessa piscina de amor Sorriso lindo que me encanta como a primavera Você minha gata é o ar da minha atmosfera Yoho, você é confusão E ao mesmo tempo é paz Seu jeitinho me encantou Seu sorriso me atraia Me lembro bem do dia que te conheci Aquele batom rosa e sua bolsa predileta pink Me fascinei pela mais linda da favela Nosso amor não é ficção Não é história de novela, não Observar o pôr do sol ao seu lado É bom demais Coisas tão simples ao teu lado É o que me traz a paz Perdido estou sem direção Prisioneiro sou do meu coração O que mais quero pra gente é pura felicidade Quero nós dois juntos e não importa o que eles falam E a gente se completa nessa vida insana Eu faço tudo pra te ver feliz Eu te levo no salão fim de semana Um rolê de caravã em Itagua na praça do Dei E nunca foi preciso de dinheiro e fama Pra conquistar essa linda mulher O dinheiro não compra a felicidade Com nave e sem nave Tudo certo com mulher e a pé É tão precioso o coração dela É tão precioso o coração dela A mais linda da minha favela A mais linda da minha favela Eu dou minha vida por ela É tão precioso o coração dela A mais linda da minha favela A mais linda da minha favela Eu dou minha vida por ela Eu dou minha vida por ela